O Papa Francisco aceitou a renúncia de Dom Fernando Saburido ao ofício de arcebispo de Olinda e Recife e nomeou o sucessor dele nesta quarta-feira, Dom Paulo Jackson, que estava à frente da diocese de Garanhuns e conhece bem a realidade de Olinda e Recife, por ter sido presidente do Regional Nordeste II da CNBB. Depois de um ano da carta de renúncia, a confirmação, Dom Fernando Saburido deixa de ser arcebispo de Olinda e Recife. Em vídeo postado nesta quarta-feira pela manhã em suas redes sociais, ele revelou que o Papa Francisco aceitou sua renúncia e divulgou a nomeação de seu sucessor, Dom Paulo Jackson, até então bispo da diocese de Garanhuns. É uma pessoa que eu fico feliz, porque realmente eu conheci aqui, quando vi a Garanhuns, não conheci antes, ele é paraibano de patos, mas sempre tive uma boa impressão dele, é uma pessoa bem preparada, muito bem formada, doutor em bíblia, de modo que pode ajudar muito a arquidiocese nesse sentido da formação, da educação cristã. Também atualmente ele é o segundo vice-presidente da CNBB, foi eleito recentemente. O arcebispo eleito, Dom Paulo Jackson, divulgou vídeos sobre sua nomeação. Ele tomará posse em 13 de agosto, no Recife. É com muita alegria que recebo essa missão da igreja e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de ser pastor de uma arquidiocese de 4 milhões de habitantes, com toda a complexidade de Olinda e Recife. Bençãos de Deus, um abraço, conto com as orações de todos.